Em carta, médicos do Centro de Contingenciamento do Coronavírus em São Paulo afirmam que o Estado vive o pior momento da doença e pede respeito da população às regras de segurança. O mês de dezembro nem terminou e já tem mais mortes por Covid-19 do que as registradas em outubro e novembro em todo o país. Do dia 1º de dezembro até o fechamento de ontem, o Brasil teve mais de 18.500 mortes por Covid-19. Esse número é maior que os de outubro e novembro. Embora a média de casos nos últimos sete dias tenha sido de menos 22%, o país já se aproxima dos 7.600.000 casos confirmados. A média de mortes também apresentou queda e diminuiu 7%. Ainda assim, são mais de 192.700, com 633 por dia. O Estado de São Paulo ultrapassou as 46.000 mortes por Covid-19. Há 34 dias seguidos, o Estado registra a média móvel de mortes acima de 100. Por isso, o Centro de Contingenciamento da Covid-19 no Estado divulgou esta carta. Segundo o documento, o total de novos casos de coronavírus registrados somente neste mês já é seis vezes maior do que a soma dos três primeiros meses da pandemia. O número de mortes em dezembro no Estado é 60% superior ao total de vítimas entre março e maio. A carta termina com um pedido para que a população respeite as medidas de proteção neste final de ano. O governo paulista determinou que o Estado volte à fase vermelha mais restrita da quarentena nos próximos dias 1º, 2º e 3º de janeiro. No Rio de Janeiro, começou o bloqueio de vans e ônibus fretados. Com a medida, a Prefeitura quer controlar o número de turistas que chegam à cidade para o Réveillon. Na noite de ontem, o Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Polícia Militar interditaram uma festa na Zona Sul Carioca. Nas imagens, é possível ver centenas de pessoas aglomeradas num espaço fechado. Segundo a Prefeitura, foram aplicadas três multas no valor de R$ 15 mil cada. E os organizadores vão prestar esclarecimentos na vigilância sanitária. Também na noite de ontem, a Polícia Militar encerrou uma festa com mais de 500 pessoas na casa da cantora Elba Ramalho, em Trancoso, na Bahia. A artista informou que o imóvel estava alugado para turistas de São Paulo e que ela não participou da festa nem sabia do evento. No país, são mais de 723 mil pacientes em acompanhamento e mais de 6,6 milhões de recuperados, segundo o Ministério da Saúde.